Olha o som dessa música que eu não posso revelar Natal, né? Nós já estamos preparando nossa ceia de Natal Daqui a pouco estará pronto Aí a minha família Esse aqui é o Luiz Lucas Júnior Schumacher Muniz Um nome enorme Esse aqui é o Davi Abraão Schumacher Muniz Tem um biscoitinho, um copinho de Natal Nós compramos um copinho de Natal Acabamos fazendo centrim de mesa mesmo Não achamos aquelas de colocar, né amor? Não achamos O Papai Noel já está aqui na janela O Papai Noel nosso já chegou aqui Vai mais chegar outro na madruga, né? Ele é queimadinho de sol Ele vem lá da região dos lagos E aí, ele tem um biscoitinho Que a gente quer Esse é o Foraçado Porque Natal aqui em casa é uma alegria só, né? Vou lá na cozinha ver o que a Mamãe Noel Minha Mamãe Noel está fazendo Para o Natal Ela vai fazer um bacalhau, não é isso? O bacalhau vai dessalgar Nós estamos meio atrasadinhos, né amor? Ah, até meia-noite da semana Ave de Natal Natalina, ó Grande, né? Essa ave nós trouxemos lá de Casimiro de Abreu Não foi? É Então, por favor, nós fomos fazer compra em Casimiro de Abreu E trouxemos essa ave grandona aí Ali o Mini Cup no Mr. Bean Mini Cup? Mostra aí, ele quer mostrar Vamos ver o Mr. Bean Já botou lá o aparelho para ele? Bota o aparelho para ele Você não quer não ver o Mr. Bean? A mamãe vai botar Vou colocar Eu vou acabar de amarrar o frango Aí ela amarra o frango, gente Olha Vou mostrar a técnica de amarrar o frango É para não cortar a coxa Tá vendo, gente? Quem é que sabe fazer isso, né? Só você, né? Viu o Brasil inteiro, né? É, meca Viu até o manual dentro desse frango natalino Eu acho o frango natalino Papai, papai Eu quero vir ao longo Frango o quê? O que tem ele? O frango eu quero vir ao longo Porque não está pronto Depois que ele estiver pronto Vai acabar sem o nojo É, o frango vai ficar pronto Aí você vai lembrar que é uma carninha assada Lembra que é toda carninha assada, Davi? Sabia? E aí, Didi? Não dá para minha paradinha E coloca o Xbox lá na sala para a gente A gente vai assistir Netflix, tá ok? Ah, é muito legal Eu não faço muitos vídeos assim Mostrando como culinária Essas coisas Acho que tem muita apelação Nesse negócio aí de YouTube Mas O pessoal faz E eu estou sempre com vocês Na verdade eu quero sua companhia, sabe? Eu me sinto às vezes só Engraçado, não entrei nesse rumo Eu esqueci de comprar a vela Para botar de novo Na vela, esqueceu? Não dá mais tempo não, né? Dá tudo fechado, né? Mercado Vamos lá pegar, então Eu vou ali procurar, né? Vamos falar da árvore de Natal? Tá lá no escritório? Não Árvore de Natal Árvore de Natal Bonitinha, né? É Mas a gente colocou uma mesa de centro, né? Porque É Mesa de centro Papai Noel tá aqui Olha que lindo Papai Noelzinho Tem um Papai Noel na janela Não é? Sabe cantar musiquinha de Natal? Jingle Bell Jingle Bell Nanan Bell Não sei cantar em inglês, não Jingle Bell E vamos lá na cozinha novamente Com os preparativos para o Natal Mostra a ave natalina, olha aí A ave A ave de Natal Ela é enorme, né? Olha as coisas Para a gente que tem uma família A gente tem uma família Quatro, né? Três Espera aí Eu até esqueci Três nenéns Eu e minha esposa Tá bom aquilo ali Vai ter um bacalhau Vai ter uma farofa Vai ter um montão de coisa Comprei batata Comprei É? Ah, vou mostrar para vocês Eu não comprei salto não Vou mostrar para vocês o que eu comprei Para estourar Essa marca aqui, ó Lá do Sul, ó Muito legal, né? É Saint Germain Eu comprei ali no supermercado local Daqui a pouco nós vamos estourar também, né amor? É A gente gosta de fazer ouvir o barulhinho na noite Muito legal Acho que eu sou eu vou assada, gente Vocês desculpam, mas é criança que aparecer Eles quase não aparecem Eu não mostro muito Eu não mostro muito porque o vídeo não é para criança E a gente tem aquela copa, né? Que é uma lei americana Criança não pode aparecer mais E como é que acha o frango, gente? Vamos aí, revela para a gente, por favor Comprei também um vinho Vou mostrar para vocês, ó Delgrano Esse vinho Eu ainda não estou podendo beber muito, não Suco de uva Eu vou pegar para vocês O suco de uva O que é suco de uva? Ah, tem só um pouquinho Porque você bebeu tudo Você bebeu tudo Como é que... né? Tem só um pouquinho Bota para eles aqui Então fala Eu não posso mostrar criança muito Como é que está? Aham A gente está perguntando se está legal Fala para o pessoal Feliz Natal Feliz Natal Tchau Mamãe já vai lá botar o Netflix, tá? Tchau Tchau, filho Olha lá Ela vai agora Ela já está temperada, sabe? Ela já vem temperada? Aham Maravilha Economizei um centavinho no alho, né? Eu botei azeite Nós compramos esse azeite Nem sabemos se é bom, né? Azeite de oliva Como é o nome? Guimarães Mas ele é extra virgem puro Diz o rótulo, né? Bom, para dizer que vai deixar Uma hora e meia No ponto de 250 graus Então tem 250 graus Então tem 260 Põe 260, né? As crianças resolveram Vim para a cozinha brincar A cozinha no interior É o melhor lugar da casa, né? Aqui em casa é interior, né? A gente mora no interior do Rio E é uma baguncinha só Nesse Natal Ai, você machucou meu pé Eu comprei esses upa-upa Para eles E eles ficam brincando Aqui na nossa mesa de Natal Que eu não quero papel do Mr. Bean Na mesa de Natal Tá loucas Não quero Nem um brinquedinho Na mesa de Natal Ali tem O controle do Xbox Vou botar um filme para vocês Controle do Xbox Vamos lá Vamos botar no ar E vamos escolher um filme No meu nome Eu tenho uma conta no meu nome Que são mais filmes E eles hoje se interessam Mais por filmes Né, meninada Filme do Mr. Bean Nós vamos procurar Pior que não dá Como é que acha, Luíne? É Vamos procurar o filme do Mr. Bean Ó Aí eu vou na minha conta, né? Ó O Mr. Bean está na minha conta Bom da Netflix Que a gente não tem comercial, né? Só filme Pode ver Pode ver Vai parar Voltar, né? Bom Fazer uma propaganda Ih Aconteceu um erro A internet caiu Vamos ver Acho que não Porque está aparecendo a logo Olha lá Cuidado para não se machucar Tá, filho? E esse garoto Anda com aquele monte De bonequinho verde Olha Uma patrulha canina Uma patrulha canina enorme A gente muda É um caminhão Só de patrulha canina Olha lá Vai começar Vamos lá Vai sair fora Oi, fala Duas Duas coleções, né? Espera aí Vou botar em filmes Eu acho que foi para das crianças Deve ter ido Na hora eu comi moscas Espera aí Não, não, não Está em Tudo quanto é filme Vamos procurar o Mr. Bean Olha lá Vai procurar o Mr. Bean Hoje você montou de filme novo, ó Bom, gente Esse Natal é legal Fazer uma live, né? Uma selfie Um vídeo selfie Ele gosta de Natal Vai procurando, Lucas Vai procurando o Mr. Bean Vai passando um por um Até achar Senta lá e vai procurando Quando você achar Você coloca, tá? Senta para procurar Ah, Lucas Deve ser preguiçoso, Lucas Vai fazer o que agora? Ah, dessalgando O bacalhau, né? Vou perder Dá um sorriso aqui para as câmeras Falando Feliz Natal Hum, vou falar Feliz Natal Eu tenho um canal aí Que agora ela vai assumir o canal Gente, só vou dar Feliz Natal daqui a pouco Ela só vai desejar Feliz Natal daqui a pouco, tá, gente? Sim Beleza E deixa eu falar uma coisa para vocês Ela vai assumir um canal, né? Tem um canal chegando a mil inscritos, né? Essa semana você vai assumir o canal O canal é dela Vai começar a fazer alguma coisa boa ano que vem, né? É Faz culinária, né? Ensina Ela sabe consertar computador Ela aprende tudo no YouTube Aí ela mesmo pode agora se ensinar Achou ou não? Não Pera aí, então deixa Tá com preguiça? Vai acabar quebrando isso aí Você pode procurar? Procurar Mamãe vai procurar Mamãe vai procurar Ô, Luca O que que eu te falei do carrinho do Mr. Bean Em cima da mesa? Esses papéis A mesa tá assiada pra comida É Bota pra lá, por favor É, daqui a pouco eu vou abrir o panetonezinho Vou trazer as iguarias Né, filhos? Sim, olha o menino A gente sai pra fazer a dancinha lá Ó, gente Eu vou falar de novo O número pra sorteio ainda tá valendo É 32, 31 Daqui a pouco a gente vai imprimir lá os papéis Tá, na impressora lá no escritório E a gente vai recortar e colocar numa sacolinha Eu tava com uma ideia Vê se você concorda Tirar 5 nomes Presta atenção até o final Vai tirar 5 nomes E desses 5 nomes tirar 1 Pra não ficar uma coisa, entendeu? Tentando explicar Você já entendeu, né? Vai pegar lá Tem 100 pessoas, 200, né? Aí vai sortear 5 nomes 5 Vai botar separado Vai mexer de novo e sortear 1 Pra dar mais chance Esses 5 nomes nós vamos falar Vai dar uma aflição na pessoa Não, mas não vamos abrir, não Ah, não vamos abrir, não? Não vai falar quem tá, não? Não Ah, seria bom, pô Seria bom só por quê? Pra mostrar a honestidade Não, mas aí você pode mostrar em mim Não, eu vou mostrar as 5 pessoas participando Não, porque aí a pessoa vai ficar com frustração Ah, mas aí é assim Eu não ia gostar É, mas se você... O que você concorda? Coloca embaixo desse vídeo aí pra mim, tá bom? Você quer que eu revele os 5? Eu gosto de ser... Diz que só vai ganhar 1, né? É, então, mas eu queria... Você acha que eu devo falar os 5 nomes? Pra depois sortear de novo e tirar 1? Vai dar uma aflição Tem uma moleque que veio pegando lá naquela loja, lembra? Não, não tem um tempo Aí eu gostei de novo Só pra mostrar aqueles nomes que estavam ali eram verdadeiros Bom, coloca na descrição aí pra mim Feliz Natal, até daqui a pouco